Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Criatório 2W, o canal que fala tudo sobre aves. Hoje eu vou contar para vocês a história da ararinha azul, uma das aves mais bonitas e raras do mundo. Essa ave é endêmica do Brasil, mas infelizmente está extinta na natureza. Vocês sabem como ela era, quem a descobriu, por que ela desapareceu e o que está sendo feito para tentar trazê-la de volta. Fiquem ligados que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá! A ararinha azul é uma ave da família dos psitacídeos, assim como as araras, os papagaios e os periquitos. Ela tem cerca de 57 centímetros de comprimento e possui uma plumagem azul, variando de tons pálidos a vívidos ao longo do corpo. Ela habitava as matas de galeria dominadas por caraibeiras associadas a riachos sazonais no extremo norte do estado da Bahia, ao sul do rio São Francisco. Todos os registros históricos para a espécie estão localizados nos municípios de Joazeiro e Curaçá na Bahia. A ararinha azul foi descoberta pelo naturalista alemão João Baptiste von Spix em 1819, durante uma expedição científica pelo Brasil. Ele achou que era um arara azul, mas depois outro cientista alemão, João Wagner, percebeu que era uma espécie diferente e a nomeou com Spixi em homenagem ao colega. O nome científico da ararinha azul é Cianopsitas pixi, que significa papagaio azul de Spixi em grego e latim. A ararinha azul era uma ave muito cobiçada pelos colecionadores e traficantes de animais silvestres, por causa da sua beleza e raridade. Além disso, a destruição do seu hábitat pela agricultura e pela pecuária reduziu ainda mais a sua população. Em 1986 foram encontrados os três últimos indivíduos na natureza em Curaçá. Depois em 1990, foi encontrado um macho solitário, que foi considerado o último da espécie. Ele desapareceu em 2000, 2001 e a ararinha azul foi declarada extinta na natureza pelo governo brasileiro. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem cerca de 240 ararinhas azuis vivendo em cativeiro no exterior. Esses animais são descendentes dos que foram capturados ilegalmente ou comprados legalmente por criadores estrangeiros. Alguns desses criadores se sensibilizaram com a situação da espécie e resolveram colaborar com os esforços de conservação. Em 2012 foi criado um projeto do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, CEMAVE, órgão do ICMBio, Instituto Chico Mendes, para acompanhar as aves de cativeiro e reintroduzi-las na natureza. Além disso, há notícias da realização com sucesso de inseminação artificial com aves em cativeiro na Alemanha e no Catar, em parceria com o ICMBio. Uma curiosidade sobre a ararinha azul é que ela é monogâmica, ou seja, ela permanece com o mesmo parceiro pelo resto da vida. Isso mostra que ela é uma ave muito fiel e dedicada ao seu companheiro ou companheira. Essa característica também dificulta a reprodução em cativeiro, pois nem sempre os casais formados pelos criadores são compatíveis ou se adaptam ao ambiente artificial. E aí, gostaram de conhecer essa história emocionante e essa curiosidade da ararinha azul? Eu achei incrível e fiquei muito esperançoso de que um dia possamos ver essa ave voando livremente pelo céu do Brasil. Se vocês quiserem saber mais sobre essa espécie e sobre os projetos de conservação, visitem o site do ICMBio e do CMAV, que estão na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, deixem nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima!